Mais duas formandas, essa noite é uma noite muito especial E nós convidamos nesse momento as formandas Dayane e Polimara 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 Cheguei, cheguei, cheguei a roubar o som da luta toda E que se torne, eu quero mais, em que se explora Porque ninguém vai estrando, é me enviar A mensalha pode falar que eu cheguei Por favor, por favor, meu dá pra mim lança a nova Vida pra todas as meninas Aça que é brava de vez tarde, vem na coreografia Vai, solta o sacanante, vem na fuleira Dizinha, vai, solta o sacanante, vem na fuleira Dizinha, vai, solta o sacanante, vem na fuleira Quando eu mandar tu vai pra baixo, se eu pedir tu vai pra cima, quando eu mandar vai pra baixo, se eu pedir tu vai pra cima, vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima, vai bunda pra baixo, vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima. Já tá chegando o grega, a voz começa a dançar que é uma bomba, para balançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bomba, e a mulherada se joga assim, 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 assim. Todo mundo, uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça, o movimento é sexy, o movimento é sexy, corta a mão nessa cintura, corta a mão nessa cintura, o movimento é sexy, o movimento é sexy, e agora vamos começar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, porque eu não faço com você. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Vai descer, vai descer Se subiu, subiu Soca! As luzes tão piscando o Juquebox, tocando a Marcos Batista e o Pao tá quebrando E o trabalho amanhã é um cacete, hoje é só barra, pê e foguete As luzes tão piscando o Juquebox, tocando o Tom Bruno e Barreto e o Pao tá quebrando E o trabalho amanhã é um cacete, hoje é só barra, pê e foguete Mais uma jogada é parceiro Muito bem, uma sempre palmas É uma apresentação das formandas Daiane e Polimara Senhoras e senhores E agora Sebastião Júnior Júnior Cheguei, cheguei chegando Pagunçando a surra toda E que se dane eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai te tragar meu dia Eu vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou mais...